O reino dos céus será, pois, semelhante às dez virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas, loucas, e cinco eram prudentes. As prudentes, porém, levaram olhos em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As loucas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, porque as nossas candeias estão se apagando. As prudentes responderam, não, pois, pode ser que nem haja o suficiente para nós, nem para vocês. Vou comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras, as que foram comprar óleo, e disseram, Senhor, 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 abra-nos a porta. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. E fica o recado do Senhor Jesus, portanto vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Jesus está dizendo assim, ei, meu filho amado, fica prontinho, porque eu não vou te dizer nem o dia, nem a hora que eu venho te buscar. Aleluia, mas a qualquer momento. E quem nos dera que fosse hoje, quem me dera que fosse esse o último programa da minha vida, quem me dera que agora mesmo, antes que eu terminasse essa mensagem, o meu noivo viesse me buscar, o meu noivo viesse buscar a sua igreja. Você tem esse desejo? Você tem esse desejo? Sabe que esse desejo em mim, ele fica mais intenso quando eu começo a olhar a perversidade desse mundo. Amado, como está difícil viver nesse mundo. Como a maldade tem se intensificado e como o amor tem se esfriado, sinais dos últimos tempos, dos últimos dias da igreja na face da terra. E tem muita gente que não conseguiu perceber isso ainda. Há uns 15 dias atrás, eu estava em Brasília, estava conversando com a ministra Damares, lá no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E a gente tratava da enorme quantidade de abortos. Quantos bebês foram assassinados no ventre das suas mães nesses últimos dias? Um dia desses eu estava no salão de beleza, estava fazendo minhas unhas e uma mulher estava lá conversando e ela disse assim Ah, eu já tirei três e eu acho que eu estou grávida de novo e se tiver eu vou tirar de novo. Eu não quero Eu não quero aqui colocar pesos, culpas. Pelo contrário, eu acho que o meu Deus, ele perdoa todo e qualquer pecado. O meu pecado não é menor do que o seu. O seu não é maior do que o meu. Mas a gente vê que já temos muitos corações frios. Falávamos também sobre os dias difíceis que nós estamos vivendo. Um advogado que foi preso com mais de 35 mil vídeos de pornografia, de pedofilia, vídeos de abuso infantil. E quando a gente fala de abuso infantil, a gente fala de bebês, de recém-nascidos. Sendo abusados, sendo estuprados. Histórias chocantes, histórias marcantes. Histórias que dilaceram a nossa alma, que causam feridas. O amor se esfriando. Você consegue perceber? Você consegue perceber como estamos vivendo em meio a uma geração perversa, onde tudo é relativo? O conceito de família, ele é relativo? Hoje em dia, tudo é relativo? É só você dizer que acha que é o que você quer ser? E todos têm que aceitar que você é isso? Eu me vi um dia desses, eu até repostei uma mulher em cima de uma balança, dizendo, ah, eu não aceito isso aqui. Eu não aceito esse peso, você vai ter que me aceitar? Como é que ela diz mesmo? Essa é a tua opinião, eu respeito, mas não concordo. Ela conversando com a balança e dizendo assim. Na mente dela, ela é transmagra, né? Então veja, como está tudo pervertido, como está tudo deturpado. Como está tudo bagunçado, amado. Eu acho que Jesus já está fechando a mala dele para vir buscar a igreja. Como a gente vai fazer uma viagem, né? A gente fecha a mala ali, significa que a gente já está saindo de casa para pegar o avião, para botar a mala no carro, para sair, para viajar. Eu sinto que tudo isso demonstra que o meu Jesus está às portas. O amor vem esfriando. Os tempos, os dias estão abreviados. E Jesus vem nos avisando há milhares de anos atrás. E aí ele diz assim, olha, vigiem. Vigiem porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Porque talvez se a gente soubesse o dia e a hora, a gente levasse a vida de toda maneira. E quando estivesse bem pertinho, a gente iria se organizar, iria comprar óleo, iria preparar o azeite. E aí estaria tudo organizado para o noivo chegar. Mas Jesus está dizendo assim, olha, você precisa se preparar, ainda que você não saiba nem o dia nem a hora. Na vida a gente se prepara para tudo. A gente se prepara para se casar. A gente se prepara para exercer uma profissão. Você faz um curso, você faz essa graduação, depois você vai procurar um mestrado, um doutorado, você se especializa. Você se prepara para você não ir para a guerra desarmado. Uma mulher quando está grávida, ela se prepara para receber o bebê, a casa muda toda. Porque existe uma preparação. A casa fica com cheirinho de sabão de coco. As roupinhas do bebê no varal, aquela coisinha lá no quarto, tudo cor de rosa ou tudo azul. Preparação. É o que Deus está falando nessa manhã. Minha filha, meu filho. Se prepare. Prepara-te, igreja. Para encontrares com o Senhor, teu Deus. E aqui ele dá um testemunho chocante, ele conta uma história. E ele fala do desespero daquelas que não se prepararam. Desespero, meu irmão. Dos que sabem da verdade. Você que sabe a verdade e não está preparado. Espero que um dia você não vive esse desespero na sua vida de saber que a igreja subiu e você ficou. É desespero, meu irmão. Eu me lembro que eu pequenininha uma vez, eu era muito ligada nesse negócio da volta de Jesus. Olha, quem nasceu na igreja já deve ter passado por isso alguma vez na vida. E aí a gente faz umas bobagens quando é criança, a gente acha que não vai para o céu, né? A gente já acha que se atrapalhou ali, Jesus veio buscar a igreja e porque a gente está meio desobediente a mãe e a pai, a gente vai ficar. Olha, eu vou contar uma história aqui para você. Eu tinha meus 10 anos lá em Olinda. E um dia a pai e a mãe foi para o culto e eu fiquei em casa com as primas minhas maiores já. E aí pai e mãe, demorou de chegar do culto. Eu disse, Jesus voltou. Eu botei aquilo na cabeça. Jesus voltou e a rua, meu irmão, ficou deserta de uma hora para a outra. E eu disse, naquela época não tinha celular, não tinha telefone, era a coisa mais difícil do mundo há 20, 30 anos atrás. Jesus voltou, Jesus voltou e minhas primas diziam, meu Deus, será? É não, Clarice, é não. Eu dizia, bora lá na rua ver, não tem ninguém na rua, cadê pai e mãe? Passou uma hora, passou duas da hora do culto e Jesus não voltou e me deu um desespero e eu comecei a chorar, comecei a chorar. Eita que aperreio naquele dia, viu? Eu me lembro, me lembro muito bem, me lembro com detalhes. Coisas da mente de uma criança. Mas eu fico imaginando aqui o desespero dessas mulheres correndo para se preparar quando já deveriam estar preparadas. E Jesus está dizendo assim, olha, não dá tempo, de última hora não dá tempo. De última hora não dá tempo. Deixa eu tirar aqui umas lições no texto. Primeiramente, é um perigo a gente dormir na vida espiritual. Eu vejo aqui que elas dormiram. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Sabe o que acontece, amado? Existem algumas pessoas que dizem assim, Jesus está demorando muito. Eu acho que isso é conversa fiada. Eu já vi alguém até zombar dessa história e dizer assim, Jesus está vindo de ré. Porque desde que eu era pequeno, meus avós diziam que Jesus estava voltando e até hoje ele não voltou. Algumas pessoas brincam com essa verdade que deve ser levada muito a sério. E algumas pessoas acabam dormindo o sono espiritual. Que sono espiritual é esse? Talvez você esteja dormindo hoje esse sono espiritual. É aquele sono da insatisfação. Não tem mais satisfação com as coisas de Deus. Não tem alegria na sua salvação. Não tem prazer na sua alma. Está vivendo um período de comodismo em meio a este mundo. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Eu estava conversando com meu pai, pastor Tess, esses dias e ele estava falando, olha, o homem, ele peca de várias maneiras. Ele peca por pensamentos, por obras, por palavras. E ele peca também por omissão. Quando você é omisso. Quando você fica lá descansando no seu lugar de conforto. Quando você deveria estar agindo. Você deveria estar fazendo a obra. Você deveria estar falando do amor de Deus. Você deveria estar mais atuante dentro da sua casa para conduzir a sua família pra Cristo. Você está sendo omisso. Você está sendo omisso em não se envolver nas questões que dividem. Nas questões que são polêmicas. Porque você prefere ficar no seu lugar de conforto. Do que entrar, marcar posição e confrontar alguém. E você está errando. Você está dormindo. Porque dormir é bom demais. Dormindo a gente está desligado. E às vezes alguém vai e entra na confusão. E vai de cabeça. E você vai e fica falando. Ah, não pode estar se envolvendo nisso. Não é pra estar entrando nessa briga. Porque a gente é de paz. Meu Deus do céu. Quando Jesus disse. Olha, vamos pra guerra. Quem não tiver espada. Vem da sua capa e compre uma espada. Bora guerrear. Bora lutar. Mas muitos erram. E olha, muita gente diz. A gente peca por palavras, pensamentos e obras. Obras, pensamentos e palavras. Esquece a senhora da quarta coisa. Peca por omissão. Por omissão. Esse sono aqui. Mas eu louvo a Deus que você está aqui. Porque você está acordado. E se você ainda estiver sonolento. O Senhor Jesus está despertando você. E dizendo. Minha filha. Acorda. Acorda. Porque eu estou às portas. Aleluia. A qualquer momento. Não abri enfejado de olhos. Como um relâmpago. Virei eu buscar a minha igreja. E eu quero te encontrar acordado. Mas é uma moleza. É uma preguiça. É vergonha. Omissão por conta da vergonha também. Eu não quero passar vergonha. Eu prefiro ficar aqui no meu cantinho. Aleluia. Desperta a igreja. Desperta. Entra de cabeça. Defende a verdade. Crente tem que ter lado. Se você fica em cima do muro. O muro é do diabo. Sabia disso? É porque tem gente que quer agradar todo mundo. Quer ser melhor do que Jesus. Não pode. Jesus veio à terra para dizer a mim. A você. Clarissa. Não adianta. Eu. Perfeito. Eu não agradei. Você quer ser melhor do que o perfeito. Você vai perder tempo. Você vai morrer. Você vai adoecer. Você está tomando veneno todo dia. Está fazendo mal a você. Você quer agradar A, B, C, D e Z. Você não consegue. Ou você agrada A. Ou você agrada B. Ou você agrada o bem. Ou você agrada o mal. Jesus. Na sua perfeição. Cheio de amor. Veio curar os enfermos. Veio libertar os oprimidos. Veio trazer alívio. Veio trazer nova vida. Veio reatar nossa amizade com Deus. Chegou aqui no mundo. Foi cuspido. Humilhado. Maltratado. Caluniado. Perseguido. Morreu em morte de cruz. Só fazendo o bem. Imagina eu. Com esse meu coração perverso. Imagina você todo trouxo. Como é que você quer agradar todo mundo? Aleluia. Aleluia. Tem que ter lado. Tem que se posicionar. Não pode ficar nessa indolência. Nessa moleza. Nessa omissão. Aleluia. O escritor Romanos. Aos Romanos. No capítulo 1. 16. Ele diz. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Porque ele é poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê. Não se envergonhe desse evangelho. Que seja para você motivo de orgulho. Ser tão perseguido como Cristo foi. Que seja para você motivo de orgulho. Se não estão zombando da tua fé. Se não estão te chamando de louco. De alucinado. Tem alguma coisa errada. Porque nós vivemos numa esfera diferenciada. Nós vivemos não no mundo natural. Então segura essa palavra. Dá glória a Deus. Dá aleluia. E diz assim. Eu não me envergonho de ser chamado de louco. Pode chamar do que quiser. Todo dia é uma novidade. Todo dia é uma novidade. Chamam a gente de fanático. Religiosos. De religiosos. De fundamentalistas. É tanta novidade. É tanto nomezinho novo. É tanto ista. É tanto fóbico. É tanta coisa. Aí você vai dizendo assim. Vai chamando. Cada palavra contrária. Desce uma pedrinha na minha coroa. Eu vou dando glória a Deus. Aleluia. Aqui na terra. Mas eu só sei de uma coisa. Que quando a trombeta tocar. Aqui eu não fico. Aqui eu não fico. Aqui eu não fico. Aqui eu não fico. Aleluia. 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 Eu não me envergonho desse evangelho. Para mim ele é poder de Deus. Que o Senhor esteja te enchendo. Nessa manhã de ousadia. Para você enfrentar um inferno na pregação dessa palavra. Oh meu Deus. Quantos cristãos recuados nessa manhã. Quantos enfraquecidos que o Senhor está levantando. Aleluia. Ei. Vai encher a tua botija de azeite. Não fica despreparado não. Ei você que abriu mão do seu ministério. Do seu chamado. Aleluia. Corre. Vai encher a tua vasilha. Acorda desse sono espiritual. Meu Deus. Meu Deus. Enche no Jesus da tua graça. Do poder do teu espírito. Aleluia. Já são nove horas e sete minutinhos. Deixa eu continuar essa mensagem amanhã. Você está pronto? Você está pronto? Você está pronta? O Senhor vai permanecer falando aqui nessa palavra amanhã. Pode ser hoje a volta de Jesus. Eu já aprendi hoje aqui. E já basta. Precisamos acordar do sono espiritual. precisamos sair desse lugar de comodidade, dessa moleza. Se levanta dessa rede. Dessa rede espiritual. Rede é lugar de conforto, de soneca. Não é hora de dormir. É hora de encher a nossa lamparina. Aleluia. Aleluia. É hora de ter reserva. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.